Meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aí, né, os perfumes da Avon que não fixam na minha pele, tá? Minhas experiências que eu tive com eles e sem mais delongas vamos falar aí, né, desses perfumes. Bom, vou iniciar, né, com esse daqui que é o look perfume, tem um cheiro maravilhoso, o cheiro dele é muito bom, é o look la vie, tá? Ele é ótimo, gente, o cheirinho dele é muito gostoso, mas infelizmente na minha pele não fixa e não exala por muito tempo. É questão de, ó, eu já usei até bastante, ele tô usando muito porque ele já não tem aquela fixação boa, então eu tô aí colocando aí nos frascos pra tá acabando logo. E ele, assim, é por meia hora, a projeção dele é meia hora e a fixação vai lá pra uma hora só. Ai, gente, como ele é gostosinho, eu queria muito que ele fixasse mais na minha pele, mas infelizmente até hoje ele não mudou, como alguns, né, que já mudaram e fixaram na minha pele. Outro também é esse aqui, ó, o look for hair. Gente, ai, que cheiro maravilhoso, eu sou apaixonada por esse cheiro aqui, gente. É muito delicinha, muito gostoso. Só que eu sinto, é igual eu falei, né, em outros vídeos usadinhos, que eu sinto muito o cheirinho dele de morango, como se fosse aqueles batonzinhos de morango. Gente, é muito gostoso, mas é uma pena que na minha pele não rolou, não deu certo. Eu gosto demais do cheiro dele. Gostaria que ele fixasse, que ele exalasse, mas não dá na minha pele. Então, é, ele tem aí uma fixação de uma hora, uma hora e meia, e também a projeção só de meia hora, é coisa rápida, gente. Mas ele é muito delicinha, muito bom. Eu ia colocar um outro aqui da Luisa Brunet, que é o tradicional. Mas o tradicional resolveu, né, como eu disse em um dos outros vídeos também, né, de usadinhos, ele deu o ar da graça de tá fixando na minha pele. Não sei o que aconteceu. Agora, esse daqui só, né, depois de 30 borrifadas, pra ele poder exalar por uma hora e projetar, e projetar não, é, projetar e exalar é a mesma coisa, né, por uma hora. E fixar aí por 3 horas, tá? Só depois aí das suas, né, 30, 40 borrifadas, gente. É muito perfume, tem que tomar banho pra eu poder sentir esse Luisa Brunet Radiance. Mas ele é bem gostosinho também, tá, gente? O cheiro dele é maravilhoso. Todos aqui são maravilhosos os cheiros. Só não fixam na minha pele e não tem uma boa projeção. Outro também que eu amo, gente, é esse daqui que tem um cheirinho de cereja maravilhoso. Ai, gente, como eu gostaria que ele fixasse. Que perfume gostoso, que perfume cheiroso. Mas, infelizmente, ele tem uma durabilidade aí, né, de fixação de 2 horas por aí somente, né, e depois ele some. Nem na pele ele fica, assim, meio escondido. Não fica não, ele some totalmente. E, assim, ele tem uma projeção, né, esse daqui um pouquinho mais do que aqueles outros ali. Esse aqui projeta aí uma hora, né, chega a ser uma hora, assim, e depois ele some, assim como some na sua fixação. Então, esses dois aqui é o que mais é fixa. Apesar que esse daqui eu tenho que dar mais borrifada. E esse aqui eu não preciso dar tantas borrifadas pra ele parecer, né, esse uma hora aí. E essa fixação aí que tem, basicamente, aí eu vou colocar, né, duas horas. Então, meninas, é, o vídeo foi esse. Esse foram os perfumes que não, né, se deram muito na minha pele, que não fixam e não exalam da Avon. Então, se vocês quiserem, né, vídeo de outras marcas das que eu tenho, tá, gente? Aqui eu trago pra vocês que não rolou na minha pele, que não deu certo, tá? Eu vou trazer pra vocês, só deixar aí nos comentários. Então, fique com Deus, até o próximo vídeo. Um beijo, tchau! Um beijo, tchau!